Ondaçu caralho Chega sexta-feira já chaco bem cedo Já fico bem louco junto com os irmão Quando dá a noite o Ferrari toca É o Lucas chamando já tem pancadão Demorou pitbull, nós vamos colar O fluxo é certo, nós vamos causar As novinha descendo até o chão Roupinha curtinha, chegou o verão No balde de gelo tem absoluto Absoluto, as novinha se ilude Eu vivo trajado, várias maquiais eu posso Sabe por quê? Meu guarda-roupa é um zoológico Play na cabeça de varagente Boné onda-supa, blinda minha mente O papo é esse, já foi confirmado O número um com asas tampadas Eu vivo na algeia, quer me acompanhar Eu não sou novela pra ter copiado Porque no fluxo e no pancadão Suave na nave é que dá o som Eu vivo na algeia, quer me acompanhar Eu não sou novela pra ter copiado Porque no fluxo e no pancadão Suave na nave é que dá o som Chega sexta-feira, já chaco bem cedo Já fico bem louco junto com os irmão Ando da noite, o Ferrari toca É o Lucas chamando, já tem pancadão Demorou pitbull, nós vamos colar O fluxo é certo, nós vamos causar As novinha descendo até o chão Roupinha curtinha, chegou o verão No balde de gelo tem absoluto Absoluto, as novinha se ilude Eu vivo trajado, várias maquiais eu posso Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Meu guarda-roupa é um zoológico Play na cabeça de varagente Boné onda-supa, blinda minha mente O papo é esse, já foi confirmado Número um com asco, rapaz Eu vivo na algia, quer me acompanhar Eu não sou novela pra te copiar Porque no fluxo e no pancadão Suave na nave é que dá o som Eu vivo na algia, quer me acompanhar Eu não sou novela pra te copiar Porque no fluxo e no pancadão Suave na nave é que dá o som Porque no fluxo e no pancadão Suave na nave é que dá o som Mandação, caralho Não é igual, nem diferente É apenas DJ Edge O papai chegou O papai chegou O papai chegou Se tu quer sentir prazer Sentar no colo do papai Essa aqui é do papai DJ Edge O papai chegou 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 Não é igual, nem diferente É apenas DJ Edge Vem mulher Vem mulher Vem me satisfaz Se tu quer sentir prazer Sentar no colo do papai Essa aqui é do papai O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Tchau, tchau.